Sexta-feira, no dia 6 de dezembro, vai-se organizar, às 7h, uma grande festa no New Pet Passport Club, com a participação, vinda diretamente de França, Paula Soares, de Montreal, Alex Câmara e Nicole Cordeiro. Jantar e chão, 30 dólares, crianças, 15 dólares. Para bilhetes, contactar 774-319-6951 e também pode contactar 774-336-1036. Grande chão! Paula Soares, de Montreal, Alex Câmara e Nicole Cordeiro. Zumba, zumba, seu corpo é um vulcão. Zumba, zumba, e todo mundo já canta. Zumba, zumba, e todo mundo já canta. 1, 2, 3! Zumba, zumba, e todo mundo já canta. Zumba, zumba, e todo mundo já canta. Zumba, zumba, e todo mundo já canta. 1, 2! Obrigado.